Por força do hábito, Sara Plaza sorria ao posar para a foto, mas quando fala sobre o que aconteceu com a terra ao redor de sua casa, as lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Havia lagoas lindas lá embaixo, com centenas de flamingos, diz ela. Quando eles abriam as asas, você via as penas pretas e cor de rosa. Agora está tudo seco, e as aves foram embora. Peine, o vilarejo empoeirado onde ela mora no norte do Chile, está localizado em uma colina perto do Salar do Atacama, um salar de 3 mil quilômetros quadrados no deserto mais seco do planeta, próximo às gigantescas montanhas dos Andes. Sara diz que a mineração de lítio no Atacama está reduzindo a água doce dos aquiferros da região camadas de rochas porosas abaixo do solo que atuam como reservatórios de água. A demanda disparou nos últimos anos. A produção global triplicou desde 2005, chegando a 85 mil toneladas em 2018, segundo o Serviço Geológico do Zewa. O Chile é o segundo maior produtor mundial de lítio depois da Austrália. O país registrou uma produção de 16 mil toneladas no ano passado, concentrada apenas no Atacama, avaliada em 949 milhões de dólares. Um aumento de 38% em relação a 2017. Para extrair o lítio, os mineiros bombeiam a salmoura até a superfície e deixam evaporar ao sol, resultando no carbonato de lítio. Os dois principais importadores globais são a China, 24%, e o Japão, 22%. Esse sal pode então ser transformado em lítio metálico. Embora haja preocupações contínuas sobre o impacto que a extração de água salgada está causando no ecossistema mais amplo, incluindo as denúncias de que as lagoas de água salgada dos flamingos estão secando, a questão mais urgente para Sara e outros moradores da região é que as empresas de mineração também estão acessando reservas de água doce. Eles precisam da água doce para limpar as máquinas e tubulações, e também para fabricar potássio produto derivado da salmoura, que é usado como fertilizante. Em meio aos tufos de grama amarelados que costumavam ser usados para pastagem, Sara que monitora o fornecimento de água para sua comunidade indígena aponta para uma pequena estação de bombeamento, que coleta água doce subterrânea e a transporta para minas de lítio. Cerca de 40 quilômetros ao norte, Jorge Cruz cultiva milho e alfafa em um pequeno lote de terra na Vila de Camar, outra comunidade indígena perto do Salar. Diego Hernandes, presidente da Sonami, Sociedade de Mineração Chilena, afirma que a quantidade de água doce usada pelas empresas de lítio é insignificante. Mas ele concorda que todos os níveis de água devem ser melhor monitorados pelas autoridades. O governo não tem um modelo hidrológico de todo o aquíferro, diz ele. Deve ser capaz de tomar decisões fundamentadas com base em dados técnicos. Mas no Chile temos mais regras e leis do que dinheiro para fazer com que isso aconteça. Segundo ele, todas as medições da empresa estão disponíveis para análise de autoridades e comunidades locais. E os engenheiros da empresa estão trabalhando em novas tecnologias para produzir uma quantidade maior de lítio usando menos água, uma vez que estão cientes da necessidade de gerenciar a região de forma sustentável. Ambas as empresas possuem cotas para a quantidade de água que podem extrair por ano. No entanto, as duas companhias já sugeriram algumas vezes que a outra está violando esses limites. Alejandro Boucher, vice-presidente de meio ambiente da SQM, afirma que a sua empresa também está comprometida em conduzir a atividade de maneira sustentável. Nosso monitoramento ambiental de longo prazo, que é avaliado regularmente pelas autoridades ambientais, mostra que os ecossistemas estão intactos, incluindo áreas de vegetação, lagoas e populações de flamingos, diz ele. No ano passado, foi constatado que havia mais água doce e salmoura saindo do sistema por meio de bombeamento e evaporação do que entrando por meio da chuva e da neve. Não foi possível determinar, no entanto, se a mineração de lítio ou cobre era especificamente responsável. As minas de cobre, a mais de 80 quilômetros de distância, estão acessando as mesmas fontes de água doce e canalizando para suas instalações. Grupos locais gostariam que houvesse uma abordagem conjunta para gerenciar a água do Atacama, e querem que o governo garanta que as comunidades vizinhas tenham água doce suficiente para a agricultura e consumo próprio. O atual nível de extração de água está causando danos reais ao ecossistema e às comunidades próximas, afirma Gonzalo Pimentel, da Fundação Deserto do Atacama, instituição sem fins lucrativos que apoia comunidades locais. O congressista pró-governo, Guilherme Ramiris, diz que, como um país dependente da mineração, há tempos o Chile precisa conciliar as necessidades de água da população com as demandas da indústria. Ele afirma que o governo vai atuar sempre para garantir que as comunidades tenham água que o essencial é a boa regulamentação do setor de mineração. No entanto, ele acredita que o potencial do lítio é valioso demais para ser ignorado.